O secretário nacional de economia solidária conheceu experiências de Alagoas no setor durante reunião em Brasília. Gilberto Carvalho fará uma visita ao Estado para conhecer de perto as ações. Um banco comunitário, o trabalho de jovens que gera renda e protege o meio ambiente, a primeira secretaria executiva do cooperativismo e economia solidária do Brasil. Experiências que estão mudando para melhor a vida de pessoas em Alagoas foram levadas para uma audiência com o secretário nacional de economia solidária, Gilberto Carvalho. O encontro foi realizado no Ministério do Trabalho na última semana em Brasília. Gilberto Carvalho destacou a iniciativa do governo de Alagoas. Eu quero agradecer muito ao secretário Adalberon essa iniciativa de ter vindo aqui com esse grupo de companheiros de Alagoas. Eu fiquei sinceramente encantado com a narrativa do que está se construindo no Estado, no sentido de fazer crescer e consolidar a economia solidária. Fiquei muito feliz com a ideia, com a realidade da construção dessa secretaria executiva da economia solidária. Alagoas sai na frente do Brasil nesse sentido. E as experiências concretas que estão se dando aí vão fazer de Alagoas uma referência para o Brasil. E nós aqui da nossa secretaria vamos dar todo o apoio, juntamente com o presidente Lula, com o ministro Marinho, para que essa experiência cresça, se torne de fato conhecida em todo o país e se consolide cada vez mais. Pedro Vinícius, presidente do Banco Edagente, explica que o objetivo é fortalecer a economia de Piaçabuçu. O EDG é o nosso banco comunitário, o Edagente, Piaçabuçu, que é uma estratégia de potencialização do comércio piaçabuçuense. Nenhuma forma de acessibilidade à população ao crédito, para tornar o crédito mais acessível à nossa população. Vocês vieram aqui em Brasília convidar o Gilberto Carvalho para a nossa inauguração e para o nosso seminário da economia solidária, que nós estamos planejando fazer lá em Alagoas, no dia 5 de abril. E aí foi boa aqui a conversa com o Gilberto Carvalho? A experiência foi extraordinária e fazer com que as pessoas que estão nesse nível entendam o poder da juventude, principalmente, e principalmente da economia solidária. A experiência da ALECONS, a associação que trabalha com a coleta de óleo de cozinha usado, também será apresentada durante a visita de Gilberto Carvalho à Piaçabuçu. A ALECONS é uma associação lá do município de Piaçabuçu que trabalha com a conscientização ambiental, que coleta de resíduos orgânicos, como óleo de cozinha, comida também. E a gente faz um projeto social lá de conscientização ambiental da população e de coleta e destinação desses resíduos. E onde a gente apresentou um pouco do nosso trabalho, fizemos um convite para que ele fosse lá conhecer um pouco do nosso trabalho, conhecer também a nossa instituição. Só para falar o trabalho que vocês fazem lá, são quantas pessoas que estão com vocês na associação? Hoje nós temos 24 pessoas, 24 associados, com uma média de idade de 16 a 22 anos. O pessoal lá faz coleta de óleo? Isso, coleta, conscientização, porta a porta. A gente fala um pouco sobre a economia circular, entrega de conflitos e a visita também que a gente faz sempre para ensinar as pessoas a destinar corretamente os resíduos. O presidente da UNICAF, Alagoas, Antonino Cardoso, explica que o objetivo foi apresentar algumas das experiências do Estado na economia solidária e popular. A gente acredita muito que os atores populares da economia, quem pode dinamizá-la, e Alagoas hoje, por exemplo, considerando que nós temos programas como o CRIA, que dinamiza a renda, programas como o próprio Bolsa Família, que hoje dá a qualquer mãe solteira 900 reais de renda, é esse povo que nós precisamos educar, conscientizar financeiramente e oportunizar através das estruturas da economia solidária. Durante o encontro, também foi apresentada a Secretaria Executiva de Cooperativismo e Economia Solidária de Alagoas. Foi uma oportunidade muito boa a gente conversar, trazendo aqui uma experiência que já vem sendo desenvolvida em Alagoas pela UNICAF e que agora encontra eco no governo do Estado com a criação da Secretaria Executiva de Cooperativismo e Economia Solidária. Isso deixou o secretário Gilberto muito entusiasmado, inclusive para ir a Alagoas, para conhecer de perto essa experiência e fazer com que essa experiência de Alagoas se replique pelo restante do Brasil, mostrando que a economia solidária é uma alternativa econômica para o nosso momento social que nós vivemos. Então a gente grava um importante ponto nesse diálogo com o governo federal e fortalecer as agendas, governo do Estado, governo federal e sociedade civil, através da presença da UNICAF. O secretário Gilberto confirmou ainda em Alagoas, em pelo menos dois momentos já que a gente combinou agendas aí, para que fortaleça a experiência a nível de Alagoas, fortaleça esses laços com o governo federal e mais do que isso, mostre para o resto do Nordeste, mostre para o restante do Brasil essa experiência, essas experiências que nós temos em Alagoas e consiga replicar isso em outros estados também. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!